Olá, eu sou Alexandre Triquês, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Estamos aqui no 14º Congresso Brasileiro e Ibero-Americano de Direito Previdenciário, debatendo as questões atinentes ao nosso direito previdenciário. Eu me encontro agora aqui com o professor Jorge Marcelar, que foi nosso conferencista de abertura do nosso Congresso, quando proferiu uma palestra sobre direitos humanos e previdência social. O professor Jorge é um prazer muito grande estar lhe recebendo aqui no nosso Congresso, estar lhe recebendo aqui no Brasil. Eu pude perceber toda a profundidade que o senhor guarda com relação à temática dos direitos humanos. O professor Jorge fez uma relação com a afirmação histórica dos direitos humanos do mundo desde a declaração da ONU de 1948, chegando ao momento atual. e traçando algumas perspectivas, professor Jorge, com relação aos próximos tempos, quais são os desafios do Estado social, do Estado dito providência, da previdência social como um todo para os próximos anos. Eu gostaria de, se o senhor falasse um pouquinho a respeito do tema, se pudesse falar para os nossos telespectadores, a respeito da temática dos direitos humanos, dessa temática específica do direito social, no momento atual que vivemos. É um momento de mudanças profundas do mundo, não é, professor Jorge? Muito obrigado também ao professor Alexandre e ao Instituto Brasileiro de Direito Provenciário por este convite. Foi uma honra ter participado neste 14º Congresso, aqui em Gramado, e de facto tentei trazer uma perspectiva sobre a importância do direito à previdência social como um direito humano. Hoje o Estado é social também por causa deste direito, porque há proteção social do Estado em relação às pessoas que têm menos proteções sociais, porque são pobres, porque são deficientes, porque são doentes ou porque perdem o emprego. E, portanto, é uma grande riqueza que o Estado social, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial na Europa e um pouco por todo o mundo, se tivesse apetechado de direitos sociais. Um dos principais direitos sociais, além do direito à saúde, direito à educação, o direito à cultura, é este direito à previdência social. Claro que hoje em dia o mundo mudou muito depois do fim da Segunda Guerra Mundial, as condições económicas mudaram, vivemos num novo paradigma de globalização internacional, e um novo paradigma também de novas tecnologias, de mobilidade das pessoas, de mobilidade dos recursos financeiros, das mercadorias, dos serviços, e tem havido várias crises que têm assolado o Estado social. Claro que há alguns que querem voltar ao Estado liberal, acho que isso não é possível, o Estado social trouxe um grande bem-estar justo para os cidadãos, mas o Estado social também trouxe alguns problemas de ineficiência, de despesismo, de burocracia, e isso tem sido muito combatido e tem sido muito referido. Em relação à previdência social em particular, há várias questões que são comuns a todos os países, e há questões que são próprias dos países embelecidos, e outras que se colocam nos países mais jovens, como é o caso do Brasil. E, portanto, há questões novas que têm a ver com o aumento da esperança de vida, porque se nós vivemos mais tempo, mais tempo vamos ter uma carreira contributiva, e, portanto, temos que também ter direito à aposentadoria um pouco mais tarde, porque vamos trabalhar mais tempo. Isso é um problema complicado, que se tem colocado. Muitas vezes a solução é aumentar o limite da aposentadoria, mas muitas vezes podem causar expectativas que os cidadãos têm de, tendo começado uma profissão, de, a certa altura, terem a esperança e a certeza de que se iam reposentar e depois só podem fazer mais tarde. É preciso acotelar a defesa dessa expectativa. E, depois, também, outra questão muito importante é que, em muitos países, há uma economia também da Previdência Social, uma economia privada. A Previdência Social começou por ser um sistema público, porque a Iniciativa Económica Privada não acudia a essa proteção. No século XIX, durante muito tempo, a proteção social que havia era dada pela Igreja Católica, ou dada pelas Irmandades, pelas Santas Casas da Misericórdia, mas era uma proteção assistencialista e muito reduzida, não era sistemática, não era organizada. O Estado Social organizou e tornou público esse dever de proteção social. Mas a verdade é que há, hoje, uma economia privada na área da segurança social, as seguradoras, para todo o tipo de riscos, risco de morte, velhice, invalidez, saúde, doenças profissionais, desemprego. E outros aspectos de riscos, de roubo, de furto, de incêndio, de bens patrimoniais, etc. Portanto, há uma nova economia que está a aparecer e, portanto, é preciso agora arranjar um equilíbrio entre a intervenção pública na Previdência Social, o dinheiro que se gasta, que o Estado deve alocar a essa despesa, e o contributo que pode ser dado pelas empresas privadas e pela iniciativa privada, que também tem o seu mérito, e, portanto, o homem tem a liberdade e também deve haver a igualdade. Nós temos, agora, aqui, que conjugar dois grandes princípios constitucionais, que é a igualdade, sim, devemos procurar, através da solidariedade, que haja menos assimetrias entre ricos e pobres e entre pessoas com menos oportunidades e quando as pessoas têm mais oportunidades. Mas também há um elemento muito importante que é da liberdade individual e da escolha individual. Esse processo é um processo complicado. Então, em Portugal, tem vindo a atravessar essa fase. Tivemos, há uns anos, uma intervenção internacional que nos emprestou 78 mil milhões de euros, porque vivemos uma crise profunda do ponto de vista do financiamento do Estado, que deixou que teria para pagar aos seus servidores públicos. E recebemos o empréstimo, mas o empréstimo tinha uma série de condições e uma delas era de fazer uma reforma da segurança social. Nós, em Portugal, chamamos de segurança social aquilo que vocês chamam de previdência social. E houve várias medidas. Aumentar a idade da apresentadoria, aumentar as contribuições também ao longo da carreira contributiva, unificar sistemas parcelares, unificá-los, tributar mais ainda do que se já tributava as próprias pensões de aposentadoria, portanto, por um limite de idade. E, assim, algumas dessas leis foram a turnar ao constitucional. A turnar ao constitucional, em alguns casos, considerou inconstitucional e não reconheceu algo que aqui no Brasil é Sá para o Santo, que são os direitos adquiridos. Nós não temos essa figura jurídica e aplicou apenas o princípio da proteção da confiança. Ou seja, pode haver alterações da legislação em matéria previdenciária, mas essas alterações não podem pôr em causa legítimas expectativas que tenham sido adquiridas, mesmo que essas expectativas não sejam cristalizadas em direitos a ser adquiridos. Portanto, é uma análise, às vezes, difícil de perceber. Os acordos não foram unânimes, portanto, não é fácil de perceber o alcance desse princípio. Era exatamente esse ponto que eu queria lhe perguntar e pude perceber na sua palestra. Aliás, lhe parabenizando pelo profundo conhecimento da realidade brasileira. Eu acho que isso foi muito notado por todo o público, hoje, aqui do Congresso. E é muito bom saber que pessoas, dentro da profundidade científica que o senhor tem, lá no continente europeu, estejam olhando-se com os demais países de língua portuguesa. Eu sei que o senhor também tem experiências por Moçambique, Angola e outros países também de língua portuguesa. Mas o senhor tocou num ponto importante, a questão da expectativa de direitos. A gente tem observado, professor Jorge, que nos últimos anos do Brasil, nós passamos por diversas tentativas e projetos, e alguns concretizados, de reformas previdenciárias. E todo projeto de reforma previdenciária, independente de o texto ser bom ou ruim, a questão que mais gera confusão, a questão que mais dificulta a tramitação dessas mudanças, é a questão relacionada à expectativa de direitos de pessoas que estão próximas ao direito à aposentadoria e que não querem ser prejudicadas em razão das regras nossas. E muito bem. Como conciliar a expectativa de direitos com relação à necessidade de mudanças na previdência social diante das mudanças que ocorrem no mundo hoje? Bem, em primeiro lugar, o plano de fundo tem de ser, por um lado, um estudo económico atuarial seguro, certo, bem feito. Não um estudo encomendado por uma formação partidária para favorecer certo tipo de orientação ideológica. E, por outro lado, também, se possível, um contrato interpartidário e interideológico dos vários atores políticos. Porque uma reforma profunda da previdência social não é para durar cinco anos, é para durar trinta ou quarenta anos. E, portanto, isso pressupõe que os atores políticos, os atores sociais, se coloquem de acordo para já em conhecer os problemas, quais são as dificuldades que levam ao resultado de um sistema não ser sustentável, do sistema ir à falência. Ninguém quer isso. Ficamos todos a perder. Por outro lado, o modo de decidir tem de ser um modo de decidir consensual com a participação dos diferentes interruptores. Eu sei que pode parecer uma utopia, mas estes dois pressupostos são essenciais. Um pressuposto do conhecimento dos factos e, daí, de uma prognose segura sobre a evolução atuarial da supervenção social e, por outro lado, o maior alargamento possível da decisão para que a decisão possa fundar-se numa legitimidade democrática abrangente. Era só o ponto concreto que coloquei. Muito bem. Eu julgo que temos que distinguir diferentes expectativas. Uma coisa é alguém que está à beira de se aposentar e, de repente, percebe que só pode aposentar-se dali a cinco anos, já está a fazer as malas do seu emprego e, de repente, tem de trabalhar mais cinco anos. Isto é uma violência. Mesmo que ainda não tenha o direito adquirido, porque ainda não tem direito à aposentadoria, mas está quase a chegar lá e, portanto, a sua vida já se organizou nos últimos anos para terminar o seu trabalho no que respeita à aposentadoria por limite de idade. Agora, alguém que começa uma carreira e que ainda faltam 30 anos para completar a carreira, se a aposentadoria vai ser dada só dali a cinco anos, a expectativa é muito pouca. Portanto, essa alteração é perfeitamente admissível e nunca será inconstitucional. Portanto, talvez arranjar um processo de escalonamento, uma gradação conforme a maior ou menor proximidade que as pessoas têm de chegar ao limite de idade a partir do qual têm direito ou são obrigadas a aposentarem-se. Esta pode ser uma solução. Portanto, a solução nunca pode ser uma solução de tudo ou nada, mas é uma solução gradativa, talvez arranjando grupos de pessoas que têm uma expectativa forte, uma expectativa intermédio, uma expectativa fraca ou nenhuma expectativa, se estiverem a começar uma carreira. Tem de ser assim. Perfeito. Eu conversei com o professor Jorge Bacelar, professor catedrático da Universidade Nova Lisboa. Professor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Marcando, muito obrigado! Marcante! Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri